Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E é bom né, hoje lançou a atualização do novo capítulo do jogo Uma coisa que muita gente tá esperando nesses últimos dias finalmente aconteceu Só que hoje de manhã manos, eles não colocaram nada lá no site da Epic Games A respeito das notas do patch Eles escreveram que era para nós descobrirmos por conta própria, tá ligado? Então nesse vídeo eu vou comentar todos os segredos que eu descobri A respeito desse novo capítulo, dessa nova história do jogo Como por exemplo, itens lançados, itens removidos, mudanças na gameplay, segredos do mapa e tudo mais E tenho certeza que você vai gostar de saber muito dessas paradas que eu tenho pra falar nesse vídeo aqui Então assista até o final E bom, pra começar, eu quero falar dos itens removidos hoje Olhem só a quantidade de itens colocados no cofre Um deles foi a granada de onda de choque Um item que muita gente gostava agora, já está no cofre Outro item removido né, que é de movimentação Foi o quicante O quicante né, coitado dele É um item que eu gosto muito né, voltou no jogo há pouco tempo E agora já foi colocado no cofre Novamente O Jump Pad também foi removido mano Olhem só Esse item que muita gente gostava né Todo mundo gostava do Jump Que estava no jogo desde o início do Battle Royale Agora foi colocado no cofre E também o Drift Board né O famoso skateinho da galera também né Um veículo Foi colocado no cofre na atualização de hoje E quatro itens de cura também foram pro Belelé Olhem só, um deles Foi o Slurpee Exatamente Eu achei bem estranho o Slurpee de ser removido Porque no mapa eles colocaram uma fábrica de Slurpee E também no passe de batalha colocaram uma skin de Slurpee Tá ligado? Mesmo assim o item Slurpee foi colocado no cofre O Chug Jug né, o famoso Vira Vira Também foi removido O Chug Splash Que é o Cura Cura Aquele refrigerantezinho que eu gostava muito Já foi removido também E algumas frutas de cura também foram colocadas no cofre No caso, removidas do mapa né A Minigun também se uniu a essa galera né Que foi colocada no cofre Não é uma arma que muita gente usava Mesmo assim É uma informação importante Os itens do Batman também Na verdade isso aqui né Já era bem esperado até por muita gente Porque o evento do Batman já tinha terminado A SMG Tática também foi removida A famosa secadora de cabelo Uma arma que muita gente tava usando Era bem forte na temporada passada Agora já foi removida E a outra SMG Silenciada Também foi colocada no cofre A Scar com Supressor também foi removida Essa arma tinha sido colocada de volta no jogo Há pouco tempo e agora de novo Foi colocada no cofre E aqui mano Olhem só a arma removida hoje Com certeza muita gente não vai gostar Foi a Byte A famosa sniper pesada Isso mesmo Todo mundo usava ela né Pra quebrar a parede dos oponentes e tudo mais Agora ela não está mais no jogo Então comente se você gostou dessa mudança Ou não Outra arma removida Foi a sniper automática Essa aqui acho que ninguém dá tanta bola assim E o rifle de infantaria também foi colocado no cofre O rifle de assalto pesado também foi removido Então uma arma né Que eu sei que muita gente gostava Que causava bastante dano Enfim A bomba de fedor foi removida A armadilha zapper também E a fenda do ferro velho Um item que eu gostava bastante até Foi colocada no cofre hoje A desertigo né Uma pistola removida do jogo A pistola com silenciadora Que está no jogo há muito tempo né Agora foi colocada no cofre A pistola Olhem só A pistola de repulsão Voltou no jogo Tipo Faz pouquíssimo tempo E de novo foi colocada no cofre O Epic Games Vocês colocaram ela de volta na temporada passada Só pra iludir a galera Tá ligado E o revólver padão também foi removido do jogo hoje Como deu pra ver Muitos itens foram colocados no cofre Além disso A granada de dança né A famosa buggy hug Que estava no jogo há muito tempo Também foi removida As fogueiras também foram removidas Só que somente as fogueiras Que você pegava como item na mochila Tá ligado As fogueiras do mapa ainda continuam Aí pra você utilizar E por fim A bolha de produção também Foi colocada no cofre O item lançado na temporada passada Agora já foi removido do jogo Olhem só a lista de itens removidos hoje Como deu pra ver Uma mudança completa na gameplay Do Fortnite Comente se você gostou dessas mudanças Ou não Só que é claro Não teve somente remoção hoje né Alguns itens foram adicionados De volta ao jogo E lançados também Olhem só Eu quero falar agora Dos itens que voltaram no cofre Voltou hoje A famosa famas Que é um rifle de assalto né Que muita gente gostava Agora está de volta ao jogo E voltou também a P90 Uma submetralhadora bem potente Se você notou outro item Que voltou do cofre Deixe embaixo nos comentários E também alguns itens foram lançados Olhem só Um deles É a lançadora de bandagem Que é um item Que você pode jogar uma bandagem No seu aliado Que ele é curado automaticamente E se você está jogando Partida do modo solo É só você jogar a bandagem No chão perto de você Que você é curado automaticamente Pelo item também Tá ligado E algumas armas hoje Também tiveram design modificado Como por exemplo A pump e a bazuca Só que a potência delas Continua basicamente a mesma Só que manos Eu acho que ainda tem outra arma Que foi lançada hoje Que eu não percebi Então se você notou outra arma lançada Deixe embaixo nos comentários Com certeza Vai ser útil para todo mundo E agora Eu quero comentar Sobre os segredos do mapa Nas novas jogabilidades E manos Tem muitas coisas Super daoras Eu quero falar agora Sobre a pesca Agora você pode pescar Em certos pontos do mapa É claro Somente onde tem água E para pescar Você precisa pegar A sua vara de pesca Você encontra ela Em certos locais do mapa Como por exemplo Baús Ou até mesmo Alguns baldes de madeira Como dá para ver Aí no gameplay de fundo E quando você pega a vara Você pode pescar Quantas vezes você quiser Literalmente E manos Vale muito a pena Você pescar Se você não tem muita vida Porque os peixes Dão muito HP Você pode pescar Certos peixes Que te dão vida Ou até mesmo escuro Como por exemplo Esse peixe que eu pesquei Que deu 50 de escuro Para mim Uma parada muito Muito boa mesmo E bom Outra parada Que tem a ver com água É o sistema de nadar Você pode nadar Agora na água Quando você entra nela E você pode ficar pulando Na água Como se fosse um golfinho Você pode nadar Como se fosse um golfinho Bem da hora Como dá para ver Aí na gameplay de fundo Também E também relacionando Com a água Lançou hoje O barco A famosa lancha Na verdade Que é o novo veículo Que você pode atirar Com a lancha também Isso mesmo Ela dispara mísseis Quando você mira E ela também tem um impulso Assim como o driftboard tinha Assim como o quadro jato tinha Que você ganha Uma velocidade extra Uma parada bem interessante Também na gameplay Aí desse novo veículo Outra modificação Aconteceu nos baús E nas caixas de munição Olhem só Os baús Ainda tem aquela aparência De madeira Que todo mundo conhece Mas vários baús do mapa Tem uma aparência diferente Porque são baús lendários Quando você abre Eles dropam sempre Um item lendário Pelo menos Ou seja Baús super poderosos E a respeito das caixas de munição Algumas delas Também são diferentes A maioria ainda Aquele design que a gente conhece Que dropa apenas munição Mas outras caixas São maiores Tá ligado? Como dá para ver na tela Quando você abre ela Você ganha além de munição Um item de cura também Ou até mesmo Uma armadilha Uma parada super importante É que você pode explorar Na sua partida também Outra habilidade lançada hoje É que você pode se esconder Dentro das latas de lixo Se você encontrar uma lata de lixo Bem grande Assim como essa aí Que eu estou mostrando no vídeo Você pode se esconder Dentro dela E sair né Somente quando o oponente Vai para o perto Ou seja Surpreendendo o cara Totalmente E hoje também foi colocado No mapa Alguns objetos Que podem upar Os seus itens da mochila Isso mesmo Olhem só que interessante Se você encontrar Esse objeto no mapa Que eu estou mostrando no vídeo Ele pode upar Os seus itens da mochila Como por exemplo Se você tem uma M4 cinza Ela pode upar Ela para a raridade Em comum da cor verde Você tem que gastar Material apenas Ou seja Você troca material Por um up nos seus itens Da mochila Uma parada bem interessante Colocada hoje no jogo também E uma coisa super importante Implementada hoje Na gameplay do jogo É que agora Você pode ganhar material Quebrando estruturas Dos oponentes Isso mesmo Então se você encontrar No meio da partida Uma base ali parada Você pode quebrar essa base Que é a construção do cara Obviamente Que você ganha O material da base Uma parada super importante E por fim A última mudança Na gameplay que eu notei É que agora Você tem uma nova habilidade De carregar os seus aliados Ou inimigos Nocauteados Que eu sinceramente É uma parada Muito, muito legal Então se você está No meio de uma guerra E seu amigo Nocauteado Você pode levar ele Para um lugar seguro Para revivê-lo Ou até mesmo Você pode levar Um oponente Nas costas E você pode jogar ele De um lugar alto Que ele morre Na queda Uma parada que eu achei Muito engraçada Como dá para ver Aí nesse clipe Da live do Myth Olhem só Wait, can I carry An enemy That's down Wait, what? Can you? That's actually a good point Oh, I can Yo, I'm taking him, boys He's mine now, baby Hey, see you later, bitch See ya Let's go, bitch Later Sinceramente Essa foi uma das coisas Mais legais Que eles colocaram hoje Você poder carregar Um oponente nas costas E jogar o cara De uma altura alta O cara morrer Tá ligado, galera? Com certeza Vai zoar demais com isso Eu só não sei Por que eu não fiz o teste Se isso funciona Com aliados também Se você, por exemplo Carregar o seu amigo Nocauteado nas costas E jogar ele De uma altura alta Ele pode morrer de queda Ou não Eu não tenho certeza disso Mas se isso de fato Acontecer A galera com certeza Vai começar a fazer Team Kill, né? Para zoar os companheiros De equipe E isso eu não tenho dúvidas Mesmo assim Achei essa função Super, super engraçada Eu quero saber As opiniões de vocês também Então esses foram todos Os segredos Que eu descobri A respeito desse novo Capítulo do jogo Itens lançados Itens removidos Itens que voltaram No cofre Segredos do mapa E tudo mais Mudando a gameplay, né? E outras coisas também Que eu citei aqui Nesse vídeo Então se você notou Outra coisa bem importante Fique à vontade Para deixar nos comentários Com certeza Vai ser muito útil Afinal, a Epic Games Não colocou nada Nas nossas topetes A gente mesmo Tem que descobrir Por conta própria, tá ligado? Então se você me ajudar Com certeza Vai ser bem bacana também Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Para quem não custa nada E me ajuda demais E lembrando, né? Que se você for comprar Uma pasta de batalha E você quiser me apoiar Você vai estar ajudando demais O canal De verdade mesmo Eu vou ficar muito feliz E também você pode Estar participando De um sorteio De 27.000 V-Bucks Mais detalhes Estão aqui na descrição Do vídeo, ok? E também, é claro Mande esse vídeo Para um amigo seu Para ele já começar Ligado em tudo Que tem de novo Nessa Season De itens que voltaram Removidos Segredos do mapa Tenho certeza Que ele vai gostar muito De saber dessas paradas Colocadas hoje aí no jogo Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E...